E para deixar o conteúdo do vídeo ainda mais interessante, hoje eu vou trazer um tema que vocês sugeriram. E o tema é suculentas que estão acordando da dormência, ou suculentas que estarão em pleno desenvolvimento no outono e inverno. Plantas lindas e maravilhosas que eu estarei compartilhando os gêneros e as espécies hoje aqui com vocês. Eu sou a Profi Rutinha e você está no canal Profi Rutinha e Suas Suculentas. E vamos começar com essa lindeza. Aqui eu tenho a Graptoveria Primavera. No início, gente, eu achava que ela era uma Equeveria, mas não é. É uma Graptoveria. Então, as Graptoverias, aqui ilustrando para vocês a Primavera, elas estarão em pleno desenvolvimento agora no outono e inverno. Estão acordando da dormência. E olha só, a gente já consegue perceber, né? Olha as mudinhas, que coisa mais linda! É que aqui saíram algumas folhinhas. Eu tirei algumas folhinhas e nas folhas onde eu tirei, ela está brotando. Olha que legal! Olha que técnica legal de multiplicação com essas lindezas. Então, aqui mais, né? Uma fofíssima para vocês. Eu sei que vocês gostam de ver vídeos de suculentas que estão acordando de dormência. Por isso que a gente está sempre tendo esse carinho com vocês. E um dos queridinhos, pelo menos aqui do meu jardim, gente, são os cédums. E agora eles vêm com tudo. Aqui na minha mão eu tenho o cédum Pérez de la Rosae. Essa planta, gente, ela prefere um pouquinho mais de água. Por isso que na primavera, tanto não na primavera, mas é no verão mesmo. Na primavera eu vejo que ainda eles se desenvolvem muito bem os cédums. Porém, quando chega o verão, o verão mesmo, né? Quando as estações ficam muito quentes, muito abafadas, o sol muito quente, ele para de crescer, ele para de se desenvolver. Algumas espécies eu até retiro do sol forte, porque elas sofrem bastante, elas diminuem bastante. Tem algumas que chegam até a sumir. A gente tem que cuidar no verão, no alto verão, com algumas espécies de cédums, principalmente os de folhas bem fininhas. Eu vou mostrar depois para vocês. A gente tem que ter bastante cuidado, porque senão a gente perde a espécie. E o Pérez de la Rosaia agora vem com tudo. Olha que coisa mais fofinha. É uma espécie que precisa de bastante sol para ficar mais compacto. Como aqui o sol não é tão forte, principalmente agora no outono e inverno, então você consegue sim cultivar ele a sol pleno. Eu tenho dois vasinhos dele. Um eu vou deixar no tempo, vou cultivar diretamente no tempo, e o outro eu vou deixar em local coberto. E assim a gente vai fazendo experiências para estar compartilhando com vocês. Deixa eu mostrar bem de pertinho essa fofurice. Os adromichos sofrem bastante no verão, gente. Eu vi assim, né? Essas minhas duas espécies que eu tenho aqui, o maculatus, e aqui na frente o copere. Eles sofreram bastante, principalmente o sol forte. Eles queimam com bastante facilidade. E agora eles têm um crescimento um pouco mais tranquilo. No inverno eles ficam lindos. Essa cor ela tende a se intensificar, fica ainda mais marronzinho, mais pintadinho. Olha que fofa, né? Que lindo. Eles brotam por folhas também, tá? Então os adromichos, eles brotam por folhas também. Eu tenho outra espécie de adromichos. Eu tenho que ver onde eu coloquei ele para estar mostrando para vocês. Vou dar uma procuradinha. Eu achei ele, gente, só que eu não lembro a identificação. Quem lembrar a identificação, olha como ele está bonito. Ele já está, como esses outros, né? A característica dele é ter esse tronquinho mais lenhoso, ó. Vai virando uma arvorezinha, tá vendo? Então esse também, eles ficam mais coloridos. Agora no outono e inverno eles ficam mais bonitos. No verão eles perdem um pouco a coloração. Eles não ficam tão coloridos. Olha que lindão. As calanques também, gente. No verão elas param de crescer. Elas não crescem tão rápido. Algumas espécies até crescem um pouquinho mais. Mas a maioria das calanques é engraçado, né? Às vezes a gente divide elas por gêneros e nem sempre dá certo. Eu vejo que algumas calanques se desenvolvem, sim, no verão. E outras não. Outras tiveram assim, né? Elas realmente pararam de crescer. Ficaram bem mirradinhas. Então as calanques, a maioria agora, nesse período também, é um período que elas começam a crescer. Elas ficam mais coloridas. Elas vão ficar mais bonitas. Essa cor tende a se intensificar por causa do frio e ficam muito lindas. Deixa eu mostrar para vocês, né? Como aqui. Aqui eu tenho essa calanque, que é a calanque Gildenruze. E essa, gente, ela cresceu muito agora no verão. Cresceu bastante mesmo. Vamos ver agora no outono e inverno como vai ser o crescimento dessa planta. Então nem sempre a gente consegue separar elas por gêneros, tá? Temos algumas espécies dentro de gêneros que entram em dormência e outras não. Então o mais fácil realmente é a gente separar elas em espécies, falar mais da espécie. Algumas dá certo e outras nem sempre. As crássulas. As crássulas também, gente. Eu tive crássulas que agora no verão praticamente eu quase perdi. Diminuíram muito o crescimento. E tenho outras que cresceram bastante. Aqui eu tenho a volquense, que é uma bem, né? De antigamente, uma plantinha mais lá no início do cultivo. Essa eu quase perdi, gente. Agora, no finalzinho do verão, que ela começou a se desenvolver. Começou a soltar brotinhos. Começou a ficar mais bonitinha. Praticamente tenho só mais esse vazinho de vários vasos cheios que eu tinha. A gente, às vezes, tem muitas plantas e esquece de algumas, né? E tem algumas que elas, sim, elas precisam de um cuidado extra. Esse verão também, ele foi muito atípico. Ele esquentou demais aqui para nós. Aqui eu tenho essa outra, gente, que é a Moneymaker Varegata. Essa eu fiz o replante dela ali nos meados do verão. E olha a resposta dessa planta. Vamos ver agora no outono e inverno como ela vai estar se desenvolvendo. Que coisa mais linda, gente. Olha as folhinhas bem varegatas que ela está soltando entre as folhas maiores. Então, né? É como eu falei para vocês, né? A dormência acontece. A gente tem que observar a planta. E muitas das vezes o gênero, alguns dão certo, principalmente, né? Alguns gêneros. As equeverias praticamente são todas que entram em dormência agora. Mas outros gêneros, assim como crássulas, calanques, a gente tem que estar observando mais a espécie mesmo, a planta. Mais um exemplo aqui, gente. Essa crássula sarmentosa varegata, ela cresceu muito agora no verão. Aqui já eu tenho a crássula humberte, que eu quase perdi também. Foi outra que eu tenho mais só esse vazinho. De vários vasos cheios que eu tinha. Eu tinha bastante dessa planta. E agora eu tenho certeza essa. Essa já é a experiência de outros anos, né? Agora no outono ela cresce muito, ela enche vasos. Ela fica muito bonitinha. Ela fica numa coloração. Essas folhinhas, gente, ficam bem amarronzadas. Ela fica muito bonitinha para você compor arranjos. A Márcia, do Jardim da Márcia, ela gosta bastante dessa crássula. Ela usa bastante tanto essa quanto a espansa. Que ela é uma folhinha mais miudinha. A crássula espansa também, ela usa bastante nos seus arranjos. Ela dá um toque todo especial aos arranjos. E atendendo a pedido, gente, a Mari pediu para que eu mostrasse como estava o meu sédum angelina. Eu sempre mostrava em vídeos, eu sempre estava compartilhando. Esse ano ele sentiu bastante o verão, ó. Mas eu já consigo fazer mudinhas. Então, o sédum angelina também, ele fica muito bonita nessa estação. Ele enche vasos, ele para cobertura, ele fica maravilhoso. E ele tem uma floração amarela divina. Ela até perguntou justamente por causa da floração. Aqui, Mari, ó. Ele está, né, mais mirradinho. Mas está aqui. Eu consegui salvá-lo. Apesar de sol forte, né, ele resistiu. Agora é só fazer o replante e formar novos vasos. As cedevérias, gente. As cedevérias agora é época delas brilharem. Elas ficam muito lindas. Gente, elas estavam... Aqui eu tenho a cedevéria letizia e ela já estava ficando bem colorida. Umas duas semanas atrás que deu um friozinho. Aí, as últimas semanas esquentou, começou a chover, ela já perdeu a coloração. Está vendo? Então, como eu digo para vocês, tá? Minhas suculentas são coloridas naturalmente. Aqui não tem nada de artificial. Realmente é o frio, o estresse, né, com o sol, que o tempo mais seco que deixa elas coloridas, ó. Choveu, esquentou, já não está mais tão colorida. Mas, né, no decorrer dos dias, os dias vão ficando mais curtos, mais frios. Ela vai começar a colorir novamente. Então, aqui a cedevéria letizia. Aqui eu tenho a cedevéria sorento. Olha que linda, gente. Essa fica numa cor, assim, num tom maravilhoso. Agora, nessa estação, bem amarronzada mesmo. E nós temos a Mayalen. Eu tenho esse vasinho aqui com a Mayalen. E tenho aqui também, gente. Esse já é o mais antigo. Ele é do ano passado, eu não mexi nele ainda. Vou ver se eu vou mexer, se eu vou deixar ela do jeito que ela está. Vamos acompanhando aí, vendo qual vai ser o destino deste vaso. Uma plantinha que sofreu bastante com sol forte, gente, foi essa portulaca. Ou 11 horas variegata. Ela realmente perdeu todas as florzinhas, ficou bem mirradinha. E agora, conforme o tempo está ficando um pouquinho mais fresco, olha só. Ela está rebrotando. Esse é o primeiro ano que eu cultivo ela. Então, a gente tem que estar observando para ver realmente qual é o período de desenvolvimento dessa lindeza que é mais forte, né? Então, é o primeiro ano. Vamos acompanhando. Eu vou estar compartilhando com vocês também, mostrando para vocês. E a gente vai aprendendo juntos. A calanque mínimo alemão, ela cresceu. Para mim, aqui no jardim, no verão, gente, ela cresceu bastante. Ficou bem desengonçada. Eu tenho alguns vasos ali que ela cresceu bastante, ficou bem desengonçada. Então, agora, nessa estação, eu vou ter que estar observando para ver como que ela vai se desenvolver no outono e inverno. Essa lindeza veio lá do jardim da Fernanda Campos. Olha que fofurice. Lá na Fernanda, gente, ela fica com as folhinhas bem miudinhas e bem pintadinhas. Para mim, aqui, ela... Deixa eu ver se eu tenho uma para mostrar para vocês como ela cresceu. Ela ficou bem desengonçada. Aqui, eu tenho um outro vasinho, mas eu fiz a poda e replantei. Então, aqui dá para ver mais ou menos, gente. Elas cresceram bastante assim, quase chegaram a perder esse charme que deixa ela tão bonitinha que essas pintinhas na beirada da folha. Mas, eu acredito que agora ela vai ter um crescimento um pouco mais lento, porque como ela cresceu muito na primavera e verão, eu acredito que essa planta, apesar de ser uma calanchoe, agora, no outono e inverno, ela vai ter um crescimento mais lento, onde ela vai ficar mais pintadinha. Vamos ver, né? Vamos aguardar, vamos ver os resultados. Eu fiz um outro vasinho e vou cultivar ela mais em local coberto. Tenho dela no tempo e tenho dela em local coberto e vamos ver os dois ambientes, como ela se comporta. Os colares, gente, os colares, tanto colar de rubi, colar de pérolas, colar de bananinhas, essas plantas pendentes maravilhosas que dão esse charme ao nosso jardim, agora, pelo menos no outono, elas crescem bastante, tá? No inverno, elas já dão uma paradinha e ficam mais coloridas, como o exemplo aqui que eu estou dando para vocês do colar de rubi. Então, o colar de rubi, agora, no outono, ele tem um crescimento bem expressivo, assim como na primavera, eles crescem bastante, no verão, eles dão uma parada e no inverno, eles também dão uma parada. Então, como eu falei para vocês, né? A gente tem que estar sempre observando, né? No jardim da gente, o crescimento das nossas plantinhas e ver qual é o período em que elas crescem mais, o período em que elas estão mais lentas, para a gente estar podendo cuidar e deixar elas ainda mais bonitas do que são. Os graptopétalons, falei das graptovérias, nós temos também os graptopétalons. E aqui eu tenho o mirinai, olha que coisa mais linda, gente, eu vou mostrar outras espécies para vocês, como eu falei para vocês, né? Não dá para a gente estar dividindo elas por gêneros, porque algumas crescem, outras não. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, aqui é o graptopétalum mirinai, que assim está maravilhoso. Depois que eu trouxe esse vaso aqui para o tempo mesmo, gente, ele cresceu muito. Então, vamos às outras espécies. Esse já é o graptopétalum mendozai. No verão esse, ele sofreu, querido. Sofreu muito. Queimou duas vezes esse vaso, gente, que pena, né? É que eu fui obrigada a fazer o replante dele, infelizmente. Eu não gosto de mexer em plantas quando elas não estão em pleno desenvolvimento, quando elas estão em dormência. Elas queimam muito fácil, elas demoram muito a enraizar, elas não têm uma resposta tão rápida, né? Como a gente gostaria. E ele queimou duas vezes agora, tanto na primavera quanto no verão, mas ele já está se recuperando. Agora eu já trouxe ele aqui para o tempo. Eu não estava conseguindo cultivar ele aqui no tempo, porque eu sempre cultivei esse vaso no tempo com muito sol, mas como esse ano foi nem atípico, deu muito sol mesmo, estou falando em 2024, tá? Para quem, de repente, lá no futuro for acessar esse vídeo para estar se situando, o verão de 2024, gente, foi muito quente, muito quente mesmo, tá? Então, mas agora ele está lindo, né? Está maravilhoso. Outra graptoveria linda, gente. Olha que coisa mais linda. A snow. Ai, ela está maravilhosa. Olha os brotos. Os brotos. Ela está muito linda. E a cor, né? Estou vendo que ela está começando. Choveu bastante essa noite aqui, tá? Por isso que elas estão molhadas. Olha a cor que já está começando. Isso lá no verão, ela fica num tom rosa maravilhosa, mas muito linda também. Então, a snow, também uma graptoveria que tem o seu desenvolvimento agora no outono e inverno. E deixa, assim, esse nosso jardim, assim, lindo, né? Eu amo cor rosa. Eu acho que fica muito bonito. Outra plantinha que eu, né? Outro gênero que eu esqueci, gente, de mencionar lá no vídeo, das que entram em dormência e que estão em plena atividade no verão. Os senésios. Aqui eu tenho o senésio cleaniforme. Esse ele cresceu muito, gente. Ele ficou muito bonito no verão. A mesma coisa é o eufórbias. Aqui eu tenho a flanagane que floriu, cresceu, ficou maravilhosa. E são plantas que agora vão entrar em dormência. Então, é um misto, né? Na verdade, esse vídeo, ele tem plantas que entram em dormência e ele tem plantas que vão desabrochar agora. Mas não tem importância. Tudo é conhecimento. Assim, a gente vai aprendendo junto. E para ver, né? Como tem plantas e muitas das vezes a gente até esquece de mencionar. O correto é a gente fazer uma lista certinho de todas, né? Que vai estar falando. Mas o legal também é isso, né, gente? Porque quem não assiste o vídeo, perde. Perde as informações. Está vendo como é importante assisti-los? As aloes, as ravórteas, são plantinhas que agora estarão crescendo bastante. Essas plantinhas de meia sombra, né? Como o tempo, né? Agora o clima vai estar mais fresquinho, né? Os dias vão estar mais... Não tão quentes, o sol não vai estar tão forte. Essas lindezas aqui, gente, elas começam a se desenvolver, soltar mudinhas e a crescer bastante, tá? Então, tanto as aloes quanto as ravórteas aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Agora começa o pleno desenvolvimento dessas lindezas. O tricho de adema denso. Gente, essa plantinha sofreu agora com esse calor. Mas olha ali, ó, já está começando a brotar, já está começando a soltar novos brotinhos. Essa planta agora, no outono-inverno, começa a ficar lindona. Já dá para tirar algumas mudinhas ali, fazer novas mudinhas. Eu não gosto de mexer, gente, nessas plantinhas que a gente vê que ficam muito debilitadas em determinadas estações. Essa aqui é a minha casa do sítio, tá? Aqui foi a Vanilde, do Bonito Lindo Arte, que pintou. Olha que coisa mais linda. Fez exclusivo aqui para a Rutinha. Se você quiser, é só acessar também lá a Vanilde no Instagram. A Vanilde no Instagram está como Bonito Lindo Arte, que ela vai estar fazendo essas artes maravilhosas para você. E, né, como eu falei para vocês, eu não gosto de mexer. Eu já perdi muitas plantas dessa forma. Tem algumas que ficam bem mirradinhas, que parece que a gente, né, que vai perder mesmo. Mas se a gente não mexer, gente, deixar ali quietinha, vai chegar o período que elas vão desabrochar, que elas vão crescer e elas vão ficar bonitas novamente. Então, aqui, gente, eu tenho três tipos de crássula. A crássula Hobbit, que ela tem essa folhinha mais fininha, tá vendo, ó? Essa é a Hobbit. Essa é a Gollum, a orelha de Shrek, que daí ela tem a folhinha um pouquinho mais abertinha. E essa é a orelha de Fiona. Olha só. Gente, essa crássula agora no inverno, ela é extraordinária. É a que mais fica colorida entre as três, tá? Ó, ela já está começando, tá vendo? Isso vai ficar igual o meu esmalte da unha aqui, ó. Bem avermelhado. O ano passado ficou maravilhosa. E ela é muito boa de cultivar, tá? Na verdade, ela funga um pouquinho no tempo. Se o tempo for muito úmido, com muita chuva, ela tende a fungar um pouco. Mas se você, né, der os cuidados necessários para ela, se você ver que está chovendo demais, retire. É bom retirar, gente, né? O bom é que esteja num vaso que você conseguir retirar. Porque ela funga um pouquinho no tempo, quando o tempo está muito chuvoso. Mas se o tempo for mais seco, não for tão chuvoso, ela vai muito bem, tá? E agora as crássulas estarão em pleno desenvolvimento. Elas estarão crescendo bem. Então, você vai ter plantas bonitas, aí, ó, né, maravilhosas. E com o tempo elas vão criando esses tronquinhos, né, ó, virando bonsais, virando arvorezinhas. Olha que coisa mais linda. Os paquifiton, gente, os paquifiton, eles crescem bastante agora no outono. No inverno eles dão uma paradinha, eles não crescem tanto. Mas agora no outono ainda eles têm um crescimento muito bom. Eu tenho aqui o Guns Hole, eu tenho aqui um que eu não tenho a identificação correta dele, mas ele é muito parecido com o paquifiton compacton, porém, ele tem as folhinhas um pouquinho maiores. Todos esses dois aqui, né, eu cultivo esses dois aqui em local coberto, mas eu já cultivei esse Guns Hole o ano passado no tempo. Vou fazer uma mudinha e colocar ele no tempo. Eu acho que esse ano, é, esse ano eu não coloquei. Eu vou fazer uma mudinha para estar colocando ele no tempo também. Então, agora também eles terão o seu pleno desenvolvimento, pelo menos agora no outono, gente. Vamos observar lá no inverno. Os Cotiledões. Aqui eu tenho o Cotiledon Pendens e aqui eu tenho a Patinha de Urso. Tanto a Patinha de Urso, gente, quanto o Cotiledon Pendens, eles ficam mais bonitos no outono e inverno. Aqui eu tenho ela na versão variegata, olha como está linda. E aqui eu tenho, na verdade, o Cotiledon Pendens. Esse, gente, a gente já começa a perceber o crescimento dele, tá vendo? Então, aqui é hora de eu fazer a poda, tirar esses braços mais pelados, né, do verão, mas está brotando, tá vendo? Se eu não mexer, olha, eu acho que eu não vou mexer nesse vaso. Eu tenho um outro vaso grande que eu já estou mexendo. Esse eu vou deixar, gente, de experiência. Eu vou deixar para ver se vai encher. Se esses bracinhos aqui vão, né, começar a encher de brotinhos, de folhinhas. Essas folhinhas gorduchinhas maravilhosas. E tanto a Patinha de Urso, né, a variegata, quanto a outra normal e aqui esse Cotiledon, agora no inverno eles ficam muito lindos. É o auge da beleza deles, né, pois eles ficam muito coloridos. A Patinha de Urso, essa variegata, gente, no verão, ela praticamente perdeu toda a variegação dela. Ela é mais amarelinha, ó, quase não aparecia. Eu só sei que ela é variegata porque eu plantei, né, nesse vasinho. Então, foi eu que plantei, então eu sei. Mas se você colocasse uma do lado da outra com a normal, a gente quase não via a diferença. Então, no outono, é legal isso, né, o inverno. A gente consegue ver melhor a coloração dessas plantas tão lindas. Olha que fofurices. As Paquivérias também crescem bastante agora no outono e dão uma paradinha no inverno. No inverno elas vão ficar mais compactas, coloridas. Aqui eu tenho para ilustrar para vocês a Paquivéria corvos, mas as outras espécies também, que eu tenho que observado aqui no meu jardim. Olha que coisa linda, gente. Muito linda, né? É uma planta vigorosa, maravilhosa. Soltou dois brotos aqui, ó, duas bebês maravilhosos. E eu vou deixar por enquanto, né? Tá muito bonitos. Por enquanto vai ficar desse jeito. O Paquivillon Baby Finger, ele também, gente, agora no verão, ele sofreu um pouquinho, gente. Ele não ficou tão bonito. Agora, no outono e inverno, ele tende a ficar mais bonito. Aqui eu tenho que fazer, ó, a poda, né? Para até estimular mais brotos nesse caule. Eu vou estar fazendo, gente, esperar só uma lua um pouquinho melhor. Ele está soltando florações aqui também. Mas eu vou estar, né? Para estimular os brotos. Então, os Paquifilons, né? Paquifilon. É Paquifitão, é Paquifilon, é Paquivéria. São várias espécies, né, gente? Mas essa também, agora no outono, ela tende a ficar muito bonita e muito colorida. A Titanopsis Primase. Essa também, gente, ela teve, né? Um crescimento mais lento no verão. Vamos ver agora no inverno como que vai ficar. Essas brotações aqui foi lá da primavera, gente. Eu acredito que agora no outono ela vai crescer um pouquinho mais. E no inverno ela fica com essas verruguinhas aqui, essas bolinhas, bem colorida. Muito bonitinha. E também no início da primavera, gente, finalzinho do inverno, é a floração dessa lindeza. Ela tem uma floração muito bonita. Então, né, gente, o vídeo ficou misto, né? Falei um pouquinho de plantas que vão entrar em dormência, que eu não tinha mencionado no outro vídeo. E falei também de plantas que agora estarão acordando, que estarão lindando, que estarão ficando lindas, que deixarão o nosso jardim ainda mais bonito, que ficarão mais coloridas. Agora é uma estação muito boa. Tanto o outono quanto a primavera. O inverno também, eu amo cultivar suculentas no inverno, o que se torna mais difícil mesmo, gente, é estações muito chuvosas e muito quentes, né? O verão muito quente é desafiador. Claro, o inverno também, quando ele traz muita geada, muito frio, ele também se torna desafiador. Na verdade, todas as estações têm seus desafios, mas algumas são mais fáceis de cultivar do que outras. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sempre um vídeo trazendo muito conhecimento, muitas informações simples para que vocês possam, né? Dicas, na verdade, trazendo dicas simples para que vocês também possam cultivar as suas lindezas aí no seu jardim. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!